Olá, sou Alberto Henrique, presidente da APCF Pará. Estamos aqui reunidos em Brasília, no CDN, o Conselho Deliberativo Nacional da FENAI, onde estamos tratando assuntos relacionados ao futuro da Caixa e à qualidade de vida do trabalhador. Queremos, nesse momento, reforçar que a participação de todo o empregado da Caixa nesse processo é fundamental para que a Caixa continue sendo uma empresa 100% pública. Muito obrigado.